Tudo é questão de fase, o que é seu está por vir irmão? Fica tranquilão, que as coisas da vida são de passagem Em qualquer situação, mantenha os pés no chão Eu canto pra incentivar os menores a levar uma vida boa com a família na sombra Em qualquer tempo, desceu melhor, porque Deus é justo e nós nunca tá de pouca Ligeiro com os covardes da quebrada, só quer visar o meu amex Levando progresso na pura calma Mas imagina se ele soubesse que o bonde ricou Foi tá suave e tá aí na toa Agenda lotou, o bolso encheu e a família tá de boa O bonde estourou e a nossa chave pro progresso é a união Nós não estudou, mas calejou correndo em busca de visão O bonde ricou e tá suave, foi tá aí na toa Agenda lotou, a conta engordou e a família tá de boa O grupo rimou e a nossa chave pro sucesso é a união Mas não estudou, mais claro em pouco é no atrás do milhão Atrás do cifrão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tudo é questão de fase O que é seu está por vir, irmão? Fica tranquilão Que as coisas da vida são de passagem Em qualquer situação, mantenha os pés no chão Eu canto pra incentivar os menor a levar uma vida boa com a família na sombra Qualquer trampo desse é o melhor Porque Deus é justo e nós nunca tá de boca Ligeiro com os covardes da quebrada, só quer visar o meu amex Levando progresso na pura calma Mas imagina se ele soubesse que o bonde ricou Foi tá suave e tá aí na toa Agenda lotou, o bolso encheu e a família tá de boa O bonde estourou e a nossa chave pro progresso é a união Nós não estudou, mais calejou correndo em busca de visão O bonde ricou e tá suave e tá aí na toa Agenda lotou, a conta engordou e a família tá de boa O grupo ritmou e a nossa chave pro sucesso é a união Nós não estudou, mais garipou correndo atrás do milhão Pra trás do cifrão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tchau 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 Tchau